Você pode fechar os olhos um pouquinho Levantar essas mãos limpas Levantar essas mãos limpas Estamos apaixonados por Ele Eu quero ser como criança E te amar pelo que és E voltar à inocência E acreditar em Ti Mas às vezes estou levando Pela vontade de crescer E torno-me independente Nem deixo de simplesmente crer Simplesmente crer Não posso viver longe do Teu amor Não posso viver longe do Teu afago Não posso viver longe do Teu afago Senhor Deus Abraça-me 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 Com os Teus braços Abraça-me Abraça-me Teus braços De amor De amor De amor Se alguém deseja ser abraçado por Ele Levanta suas mãos, vai Levanta suas mãos e prepare-se Prepare-se pra te surpreender Prepare-se pra ser tocado por Ele Clame 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 por Ele Abraça-me 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 Com os teus braços Com os teus braços de amor Abraça-me Abraça-me, Pai Preciso de Ti Abraça-me Com os teus braços de amor 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 Só os apaixonados por Ele E lindo, lindo, lindo és Glória, glória, glória Eu te dou, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, glória Eu te dou, Jesus Yeah Yeah Fala, adora boa Diz Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou, Jesus Oh, yeah Lindo Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou, Jesus Jesus, então me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva Mostra a tua beleza Me leva Oh, oh, oh Firmem nessa Fafós bósura deus Me leva Mostra a tua beleza Quero ver tua face Tua forma, juro, é contemplar, Senhor Que não há ninguém como tu, Senhor Oh, oh Amado meu Amado meu Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Ver você Só quero, só quero ver você Ver você Lindo, lindo, diz Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou, Jesus Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Lindo, 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 lindo Glória, glória Glória, glória Eu te dou, Jesus Oh, oh, oh Então me leva Então me leva A chama do trono Eu quero ver Eu quero ver Me leva Oh, oh Mostra a tua beleza Eu quero ver Qua fácil, qua fácil Me leva Me leva Mostra a tua beleza Eu quero ver Oh, oh Oh, oh Me leva Oh, oh Mostra a tua beleza Eu quero ver Qua fácil Eh Eu te quero Só quero ver você Ver você Ver você Ver você Diz, 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 diz Diz, diz, diz Só quero, só quero Ver você Ver você Ver você Uh Só a sua igreja, só a igreja Só quero, só quero Ver você Ver você Ver você Ver você Ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Ver você Jesus, eu quero te ver Te ver eu quero Só quero, só quero ver você Jesus, Jesus, Jesus Só quero, só quero ver você Ver você, só quero, é você Só quero, só quero ver você Ver você, só quero, só quero ver você Abraça-me 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 Com os teus braços de amor Com os teus braços Você pode fazer algo Tem alguém sentindo a presença dele aqui? Tem alguém sentindo a presença? Você pode emprestar um braço pra ele nesse momento? Tem cura nesse lugar, meu irmão Tem cura, tem cura, tem milagre Tem libertação A gente já viu a salvação acontecer aqui Eu queria que você pegasse essa mão Que você tá emprestando pra ele agora E colocasse ao redor da pessoa do seu lado Seja ferramenta, seja instrumento Nas mãos de Deus Deixa ele te usar agora Temos que amar a ele sobre todas as coisas E ao próximo como a nós mesmos Então deixa fluir Deixa fluir esse amor Deixa fluir essa presença Deixa fluir esse espírito Deixa fluir esse sentimento de segurança Que só tem quem tá na presença dele Que quem conhece ele Deixa ele fazer a diferença Deixa ele fazer a diferença Deixa ele fazer a diferença Deixa fluir Deixa fluir Deixa fluir Deixa fluir Deixa fluir Oh, oh, Jesus 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 Oh, oh, oh Yeah Vista fluir Oh, oh Abraza a mi, Pai Abraza a mi 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 Com os teus braços Amém Abraza a mi 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 Jesus, para sempre vai dolar Senhor, me ensina a amar com mais profundo amor Mesmo que eu não queira expor Pois quanto mais eu me abrigo Mais teu amor pode me invadir Enche-me com teu amor Sei que o teu plano é sempre bem melhor que o meu Por isso em tua verdade eu posso confiar Então venho a ti pra descansar Mewa morving renovar Oh, yeah A beleza Yeah Em meio a tempestade Oh, yeah A beleza Yeah Mesmo em meio a dor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amanhã, um novo dia E a tristeza que sentia Uma só verdade é corra E a tua beleza E a tua beleza Minha voz está no Senhor Minha voz está no Senhor Minha voz está no Senhor Ele é minha herança Pra sempre Minha voz está no Senhor Minha voz está no Senhor Minha voz está no Senhor E Ele é minha herança Para sempre A Tua beleza Jesus Para sempre vai durar Para sempre vai durar Não importa o que houver, o que acontecer, Senhor, eu sei Eu sei Que a Tua força Vai durar A Tua beleza Jesus Vai durar Eis um Cordeiro de Deus Que tira Nosso pecado Eis um Cordeiro de Deus Vida e luz Dos homens Eis um Cordeiro de Deus Morreu e ressuscitou Eis um Cordeiro de Deus Que vem tirar nosso pecado Corações Veja os nossos corações Não te deitir Precisamos de Ti Fez o Percado Do sol Més Fez o Cordeiro de Deus Que tira Nosso pecado Eis um Cordeiro de Deus Vida e luz Dos homens Eis um Cordeiro de Deus Eis um Cordeiro de Deus Que vem tirar nosso pecado Eis um Cordeiro de Deus Eis um Cordeiro de Deus Filho de Deus Emmanuel Filho do homem Precisamos de Ti És o Cordeiro Esperança do homem Eis o Cordeiro De Deus Que tira nosso pecado Eis o Cordeiro De Deus Vida e luz Dos homens És o Cordeiro De Deus Morreu E ressuscitou E ressuscitou És o Cordeiro De Deus Que vem Tirar Tirar Nosso E ressuscitou E ressuscitou De Deus Que vem Que vem Que vem Que vem Que vem Que vem Mais Mais profundo Tu busca Tu busca Que E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim, Senhor. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver, que eres meu, meu coração. Estou voltando à essência da adoração e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. A me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. A me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. Na, 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 na. A essência és tu, Jesus Não há ninguém como tu Não há ninguém como tu Incomparável Totalmente desejável Jesus Não há ninguém como tu Não há ninguém como tu Incomparável Totalmente desejável Jesus E eu me prostro ante a ti Me prostro diante de ti Por tudo que tu és Me rendo aos teus Me prostro diante de ti Por tudo que tu és Me rendo aos teus Penso Não há ninguém como tu Jesus Jesus Não há ninguém como tu Jesus Incomparável Totalmente desejável Não há ninguém como tu Senhor Eu me prostro diante de ti Por tudo que tu és Eu me rendo aos teus Eu me rendo aos teus Eu me rendo aos teus Senhor Não há ninguém como tu Não há ninguém como tu Incomparável 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 Totalmente desejável Incomparável Incomparável Não há ninguém como tu, não há Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Não há ninguém como tu, não há Não há ninguém como tu, não há ninguém como tu Não há ninguém como tu, não há ninguém como tu, não há ninguém como tu, não há ninguém como tu Não há ninguém como tu Ou não quente chicken Não há싸is que dor e cuidar,? Oh, yeah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Na, 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 na Yeah Eu posso ouvir no teu olhar Eu posso ouvir na tua voz Posso sentir no teu tocar Que tem muito mais Mais de ti Eu posso ouvir no teu olhar Eu posso ouvir na tua voz Posso sentir no teu tocar Que tem muito mais Mais de ti Eu posso ver no teu olhar Posso ouvir na tua voz Posso sentir no teu tocar Que tem muito mais Mais de ti, Senhor Que tem muito mais Mais de ti, Senhor Oh, oh, oh Wow, oh, oh Na, 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 na Eu posso ver no Teu olhar Eu posso ouvir na Tua voz Posso sentir no Teu tocar Que tem muito mais Mais dentro Eu posso ver no Teu olhar Eu posso ouvir na Tua voz Posso sentir no Teu tocar Que tem muito mais Mais dentro Eu posso ver no Teu olhar Eu posso ouvir na Tua voz Posso sentir no Teu tocar Mais dentro Que tem muito mais Mais dentro Eu posso ouvir na Tua voz Mais dentro E eu posso ouvir na Tua voz Levanta a tua voz e diz Eu quero mais de ti, Senhor Mais de ti Mais de ti, Senhor Eu quero mais de ti, Senhor Mais de ti Quero mais de ti Eu posso ver o teu olhar Eu posso ouvir a tua voz Posso sentir o teu tocar Que tem muito mais Que tem muito mais Que tem muito mais Que tem muito mais Eu posso ver o teu olhar Eu posso ouvir a tua voz Posso sentir o teu tocar Que tem muito mais Mais de ti Eu quero mais de ti Adora, adora, adora Eu sei que tem adorador aqui 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 Adore ele Adore ele Atrai a presença dele Atrai a presença dele Atrai a presença dele Envolto em Tua presença Aos Teus pés é onde eu quero estar Em meio a Tua santidade Aqui quero ficar Eu não vim atrás de pensões Jesus, não deves nada para mim Mais do que Tu podes fazer Eu só quero a Ti Eu lamento Por viver indiferente Lamento Por não cantar com coração Leva-me ao primeiro amor Eu abro meu coração A Ti Eu lamento Por viver só pra mim mesmo Lamento Por não ver que és meu sustento Leva-me ao primeiro amor Eu abro meu coração Eu amo a Ti Eu só quero a Ti E nada mais Nada mais Nada além de Ti Eu só quero a Ti Nada mais Nada mais Nada mais Nada além de Ti Eu só quero a Ti Nada mais Nada mais Nada mais Nada além de Ti Eu só quero a Ti Nada mais Nada mais Nada além de Ti Nada mais Nada além de Ti Eu só quero a Ti Nada mais Nada mais Nada mais Nada além de Ti Nada mais Eu só quero a Ti Nada mais Nada mais Nada além de Ti Eu lamento Por viver indiferente Lamento Por não cantar Com o coração Leva-me ao primeiro amor Eu abro meu coração A Ti Eu lamento Eu lamento Eu lamento Vou viver só pra mim mesmo Lamento Lamento Por não ver que és meu sustento Leva-me ao primeiro amor Eu abro meu coração Eu amo a Ti Eu lamento Eu lamento Eu lamento Nada mais Nada além de Ti Vamos lá Diz comigo Eu lamento Eu lamento Eu lamento Nada mais Nada além de Ti Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Senhor Eu lamento Eu lamento Eu lamento Nada mais Nada mais Eu lamento Eu lamento Eu lamento Eu lamento Eu lamento E com a multidão Eu lamento 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 Te coroamos sobre todo o nome, Jesus Te coroamos, rei, Te coroamos, Senhor Te coroamos sobre todo o nome, Jesus Te coroamos, rei, Te coroamos, rei E o tempo já não coloquei Te coroamos, rei, Te coroamos, rei E o tempo já não coloquei Conta mais, eternamente Te adorarão e cantarão pra sempre Te coroamos, Rei Te coroamos, Senhor Te coroamos sobre todo nome Jesus, Te coroamos, Rei Te coroamos, Senhor Te coroamos sobre todo nome Jesus Te coroamos sobre todo nome Jesus É sempre, sempre Te coroamos, Senhor Te coroamos, Jesus Sobre nossa vida Jesus Sobre todo nome Sobre todo nome Sobre todo nome Jesus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Coroaamos, Rei Sobre todo nome Jesus Jesus Mãe, Senhor Vamos ver Jesus Jesus O teu amor Superto do medo Tua paz A tua paz Traz esperança Teu perdão, Senhor O teu perdão Abre o caminho A tua voz Sempre me guia Nada vai me separar De ti O véu já se casgou Vencei-se o pecado Nada vai me separar De ti O véu já se casgou Vencei-se o pecado Nada vai me separar Todo o medo A tua paz A tua paz Traz esperança O teu perdão Abre o caminho A tua voz A tua voz A tua voz O véu já se casgou Vencei-se o pecado Nada vai me separar De ti O véu já se casgou O véu já se casgou Vencei-se o pecado Nada vai me separar De ti O véu já se casgou Vencei-se o pecado Nada vai me separar De ti O véu já se casgou Vencei-se o pecado Deixou-se o pecado Tomou sobre si As nossas dores As nossas enfermidades Morreu Mas ao terceiro dia Ressuscitou E hoje nós temos Livre acesso Diante dele Podemos nos achegar Com toda autoridade Temor Com o coração apaixonado Eu sou apaixonado por ele Alguém Alguém apaixonado por ele aqui Teu amor não muda Sempre acreditou em mim Teu amor não muda Teu amor não muda Sempre acreditou em mim O teu amor não muda Sempre acreditou em mim O teu amor não muda Sempre acreditou em mim Nada vai me separar De ti O véu já se casgou Vencei-se o pecado Nada vai me separar Perdi O véu já se casgou Vencei-se o pecado 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 Vencei o pecado